Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, retornando com o nosso curso de Química Inorgânica Teórica. Nós vamos continuar falando sobre Teoria do Campo Cristalino e, a partir deste momento, nós vamos falar um pouco sobre energia de desdobramento versus energia de emparelhamento. Nós vamos ver, então, que, analisando, existe uma competição entre a energia de emparelhamento e a energia de desdobramento. Então, vai ser necessário nós analisarmos a energia de desdobramento, a magnitude dela, comparar essa magnitude da energia de desdobramento com a magnitude da energia de emparelhamento. Isso vai ser crucial para decidirmos quais níveis de energia abrigarão os elétrons do complexo metálico em questão. Então, considere um caso simples para que a gente comece a discutir sobre este tópico. Considere dois níveis de energia, certo? Dois orbitais, sendo que um orbital tem energia E1 e outro orbital tem energia E2. Estes orbitais, a energia destes orbitais está separada por um distanciamento energético que eu vou chamar de delta. Então, delta é a diferença de energia entre estes dois orbitais. Ok? Então, gente, isso aqui é o que a gente viu, né? Energia de desdobramento, né? Essa diferença energética aqui, quando a gente está discutindo a teoria do campo cristalino para complexos metálicos. Então, vamos em frente. Se nós formos colocar dois elétrons nesses níveis de energia, nós temos duas opções. Primeira opção, colocar os dois elétrons aqui embaixo, nesse nível de energia que eu estou chamando de E1. Aí, nós vamos ter um parzinho, nós vamos ter dois elétrons que estão formando um par, emparelhado no mesmo orbital. Segunda opção, colocar um elétron aqui, nesse nível de energia E1, e colocar o segundo elétron lá no nível de energia E2. Como que eu vou fazer para escolher qual dessas duas opções que eu apresentei é a correta? Ou será que depende? Há momentos em que eu vou ter que colocar os dois elétrons emparelhados, e há momentos em que eu vou ter que colocar os dois elétrons desemparelhados. Qual opção é a correta? Para responder isso, nós vamos ter que comparar e entender a energia de desdobramento e a energia de emparelhamento. É o que nós vamos fazer neste momento. Não é novidade para ninguém que a configuração eletrônica, o arranjo eletrônico adotado por uma espécie química, ou seja, como seus elétrons estão distribuídos entre os níveis, Isso vai depender do que o arranjo eletrônico? Vai depender da energia. O arranjo de menor energia é o arranjo adotado pelos elétrons, ocupando os níveis de energia. Então, se você tem duas opções, uma opção os elétrons juntos, outra opção os elétrons separados, Qual vai ser o arranjo mais favorável? Qual vai ser o arranjo observado que pode ser confirmado por evidências experimentais? É o arranjo de menor energia. Aquele arranjo que proporciona a menor energia para a espécie química em questão é o arranjo que vai ser adotado. Certo, pessoal? Então, olha só, como eu já adiantei anteriormente, se nós quisermos colocar, distribuir dois elétrons nesses dois níveis de energia que eu mostrei, nós vamos ter duas opções. Ou os elétrons ocupando o mesmo orbital, de spins opostos, esses elétrons, ou os elétrons ocupando orbitais distintos, níveis de energia distintos. Então, eu vou ter duas possibilidades, elétrons emparelhados ou elétrons desemparelhados. Então, nós temos aqui duas opções, dois casos que nós vamos ter que descrever e entender o que está acontecendo aqui. Caso número um, chamado campo forte, strong field. Campo forte é um termo teórico da teoria do campo cristalino, certo? E low spin, baixo spin, é uma evidência experimental. Isso tem a ver com propriedades magnéticas, como nós vamos ver posteriormente. Então, o caso onde nós temos os elétrons emparelhados, estou falando desse caso 1 aqui, deste caso 1 em particular. Nós vamos ver depois uma série de casos, que nós vamos ter que entender também. Mas, por enquanto, eu estou falando desse caso aqui, número 1, onde os dois elétrons vão estar ocupando esse nível de menor energia. Portanto, eu tenho aqui que os elétrons estão emparelhados no mesmo orbital, portanto, ocupando o mesmo nível de energia, porém, esses elétrons têm spins opostos. Então, este arranjo é chamado de campo forte na teoria do campo cristalino. Uma evidência experimental para isso, para esse tipo de situação, é o chamado baixo spin, que tem a ver com propriedades magnéticas, tem a ver com evidências experimentais, como nós vamos ver posteriormente. Então, ENET aqui, a energia total, a energia total desse arranjo eletrônico é a seguinte, 2 que multiplica E1. Por que 2 multiplicando E1? Porque eu tenho 2 elétrons ocupando o nível de energia E1. Pzinho é a energia de emparelhamento. Por que energia de emparelhamento? Porque você tem que esses dois elétrons estão emparelhados no mesmo orbital, certo? E digo mais, elétrons, eles querem se evitar, não é verdade? Existe uma repulsão entre esses dois elétrons. Então, essa repulsão, ela gera uma contribuição positiva para a energia potencial total desta espécie química aqui. Então, a energia total deste arranjo eletrônico é igual a 2 vezes 2 que multiplica E1, porque eu tenho 2 elétrons ocupando o nível de energia E1, e eu tenho também uma contribuição da energia de emparelhamento, certo? Energia de emparelhamento, então, é a contribuição positiva para a energia potencial, devido ao fato de você colocar os elétrons ocupando o mesmo orbital. Então, a energia total deste arranjo eletrônico é igual a 2 vezes 2 que multiplica E1 mais a energia de emparelhamento. Lembrando que E1 é a energia deste orbital aqui, é a energia deste nível de energia. Então, quando é que esse arranjo aqui vai ser preferido? Esse arranjo vai ser preferido quando a energia de desdobramento, quando a separação energética entre E1 e E2 é maior do que a energia de emparelhamento. Ora, isso faz todo sentido. A espécie química vai adotar aquele arranjo eletrônico que proporcione a menor energia para a espécie química em questão. Então, o que é melhor em termos energéticos neste caso? Olha, se esse delta é grande, se essa separação energética, essa diferença energética é grande, é maior do que a energia de emparelhamento, então, o arranjo eletrônico de menor energia, o arranjo eletrônico mais favorável, é esse aqui, onde eu tenho os dois elétrons ocupando o mesmo orbital. Então, este caso aqui é chamado de campo forte, baixo spin. Depois a gente vai ver o que significa campo forte, vamos falar também o que significa esse baixo spin, certo? Vamos por partes. E o segundo caso? O segundo caso é chamado de campo fraco, alto spin. Depois a gente vai falar mais detalhes sobre isso, como eu já adiantei. Então, quando é que esse arranjo aqui vai ser preferido? Esse arranjo vai ser preferido quando a minha energia de desdobramento, ou seja, essa diferença de energia entre os níveis de energia E1 e E2, é menor do que P. Então, qual vai ser a energia total deste arranjo eletrônico aqui? Bom, eu tenho um elétron lá no nível E1 e eu tenho outro elétron lá no nível E2. Então, minha energia total é E1 mais E2, ok? Por que que E1 mais E2 transformou-se em 2E1 mais Δ? Bom, vamos pensar no seguinte. Você tem o nível de energia E1, certo? E você tem lá em cima o nível de energia E2. Concordas que eu posso escrever meu E2 igual à soma do meu E1 mais o Δ? Ou seja, esse nível de energia E2, ele é igual à energia de quem? É igual à soma da minha energia do nível E1 mais o Δ, ok? Então, E2 é igual a E1 mais o Δ. Então, no lugar do E2, eu posso escrever E1 mais Δ. Portanto, E1 mais E2 é igual a 2E1 mais Δ, certo? Então, só substituir o E2 por E1 mais Δ. Esse arranjo aqui, então, ele vai ser adotado, ele vai ser preferido se Δ for menor do que P. Porque se o desdobramento, se a energia de desdobramento, ou seja, o Δ, for menor do que a energia de emparelhamento, certo? Se o Δ for menor do que a energia de emparelhamento, o arranjo de menor energia vai ser esse aqui, tá? A espécie química vai ter a menor energia se eu colocar um elétron aqui no nível E1 e o outro elétron lá no E2. Então, caso 1, eu tenho elétrons emparelhados. Caso 2, eu tenho elétrons desemparelhados, tá? Então, qual vai ser o arranjo adotado? Qual é o arranjo eletrônico correto? O arranjo eletrônico correto é aquele que proporciona a menor energia, tá? Então, você tem que analisar. Nós temos que analisar a energia de desdobramento, que eu estou chamando de Δ, e a energia de emparelhamento, que eu estou chamando de P. Então, analisando as magnitudes do Δ e do P, vai permitir com que a gente escolha o arranjo eletrônico adotado, o arranjo eletrônico de menor energia, a tal da distribuição eletrônica, que você tanto já ouviu falar. Estão dando um pouco mais de detalhes sobre esses termos novos que apareceram. Campo forte, baixo spin, campo fraco, alto spin. Vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor, começar a entender um pouco melhor esses termos novos que apareceram. O que eu quero dizer por baixo spin? Baixo spin, olha, você vai ter que calcular o spin total em questão. Neste caso aqui, o spin total é zero. Por que o spin total é zero? Nós temos um elétron com o spin mais meio e um elétron com o spin menos meio, tá? Então, se eu somar mais meio com menos meio, spin zero. Spin total, neste caso, é igual a zero. Se eu calcular o spin total neste caso, olha só, você somar mais meio com mais meio, spin total é igual a 1. Então, por isso, esse caso aqui é chamado de baixo spin, porque o spin total é zero. E por isso que este caso aqui é chamado de alto spin, que é o spin total é igual a 1. Então, acho que fica fácil de entender, né? Por que este caso aqui é baixo spin e por que este caso aqui é alto spin. Agora, com relação ao campo forte e campo fraco. Isso tem a ver com o ligante, certo? Quando a gente começou a estudar a teoria do campo cristalino, nós vimos que um íon metálico central é rodeado lá pelos ligantes e aqueles ligantes, eles fazem com que os níveis de energia dos orbitais D do metal central do complexo metálico, ele faz os níveis de energia se desdobrarem. Lembra? EG e T2G, que é a separação energética, o desdobramento da energia. E aquele desdobramento, que neste caso aqui eu estou chamando de delta, esse desdobramento, ele depende dos ligantes. Tem ligante que faz com que esse desdobramento seja maior, tem ligante que faz com que o desdobramento seja menor, certo? Então, eles chamam isso, aqui na teoria do campo cristalino, isso é conhecido como força do campo do ligante, tá? Então, campo forte força os níveis de energia se separarem de forma bastante apreciável, tá? Então, campo forte tem a ver, então, com a separação de energia dos orbitais, com o desdobramento de energia dos orbitais. Então, ligantes de campo forte fazem com que o desdobramento seja grande, ligantes de campo fraco, ao contrário, faz com que o desdobramento seja pequeno. Então, isso aí é a tal da força do campo dos ligantes na teoria do campo cristalino, certo? Então, ligantes de campo forte, separação grande entre os níveis de energia. Configuração eletrônica adotada é a configuração de baixo spin, certo? Onde nós vamos ter o maior número de elétrons possíveis emparelhados, tá? E isso vai chamar-se arranjo de baixo spin. Quanto mais elétrons eu tenho emparelhado, tá? Menor vai ser o spin total, como nós vimos anteriormente. Ligantes de campo fraco vão fazer com que o desdobramento seja pequeno, certo? Daí vai ser mais interessante os elétrons ficarem o número maior possível de elétrons desemparelhados. E esses elétrons desemparelhados, como nós vimos, vai proporcionar um spin total maior. Então, por isso, o spin alto, certo? É isso aí. Então, é importante que você entenda. Campo forte, baixo spin. Campo fraco, alto spin. É importante acostumar-se com essa nomenclatura, com esses novos termos que vão surgindo aí à medida que a gente vai avançando aqui na química inorgânica. Pessoal, eu acho que é pertinente comentar aqui que a distribuição eletrônica, o arranjo eletrônico, a tal da configuração eletrônica, você já estava acostumado a fazer. Mas você fazia lá, no caso, atômico, para átomos e íons que estavam isolados. Aqui a gente está começando a ver como distribuir elétrons em compostos químicos. Na verdade, precisamente aqui, compostos de coordenação. Então, aquela desconfiguração eletrônica, aquele conhecimento que você já trazia aí da química geral, aquilo lá, você fazia a distribuição para átomos e íons isolados. Aqui nós estamos pegando esses átomos e íons e ligando outras espécies químicas a eles. Então, é natural que a coisa vá se complicando um pouquinho. Ok? Não sei se vocês estão lembrados aí das nossas aulas de teoria do orbital molecular para as moléculas diatômicas. E naquela ocasião, nós vimos uma demonstração das propriedades magnéticas para as substâncias, aquelas que têm e não têm elétrons desemparelhados. E quando nós temos elétrons desemparelhados, o comportamento na presença de um campo magnético é diferente para aquela substância que tem elétron desemparelhado, para aquela que tem todos os seus elétrons emparelhados. Lembra do paramagnetismo e do diamagnetismo? Então, neste caso aqui, nós temos neste caso uma substância que é diamagnética ou paramagnética? Diamagnética, porque nós temos todos os elétrons emparelhados. E neste caso aqui, nós temos uma substância paramagnética, porque nós temos elétrons desemparelhados. Então, aquelas substâncias que têm elétrons desemparelhados, elas são atraídas por campos magnéticos. Não sei se você está lembrado disso. A gente viu lá na aula de uma das aulas de teoria do orbital molecular. Então, existem experimentos para fazer determinações, experimentos onde é possível constatar a presença de elétrons desemparelhados no complexo metálico e também o número de elétrons desemparelhados no complexo em questão. Eu vou colocar aqui, tem um vídeo no YouTube que mostra, não se determina o número de elétrons desemparelhados na demonstração que eu vou colocar aqui para vocês verem, mas é possível atestar, te dar uma ideia do arranjo eletrônico da substância em questão, devido ao fato dela ser atraída ou não por um campo magnético. Vou mostrar para vocês a seguir. Então, olha só pessoal, nós temos aqui dois complexos metálicos, onde nós temos que o centro metálico é o ferro. Então, nós temos aqui o hexaaco ferro 2, certo? Então, você se acompanhou o curso de inorgânico até aqui, deve ser capaz de entender o porquê desse 2+, aqui. E deve ser capaz de entender também que nós estamos o hexaciano ferro, quanto? Qual é o nox do ferro neste caso aqui? Cada grupo cianeto, CN menos, tem cada grupo cianeto, cada grupo CN tem uma carga negativa. Então, seis cargas negativas. Se o ferro for duas cargas positivas, o resultado vai ser 4 ou menos, né? Então, quem acompanhou o curso aí de inorgânico até aqui, sabe que tanto nesta situação quanto nesta aqui, eu tenho que o centro metálico corresponde ao ferro 2. Centro metálico de ferro que perdeu 2 elétrons. Então, aqui a questão é a seguinte, nós temos que os ligantes são diferentes, aqui eu tenho os ligantes H2O, aqui eu tenho os ligantes CN menos, será que o arranjo eletrônico, de acordo com a teoria do campo cristalino, tá? Será que o arranjo eletrônico do ferro 2 nesta situação é diferente do arranjo eletrônico do ferro 2 nesta situação? Nós temos ligantes diferentes. O que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver que o ligante exerce uma força, né? A tal da força do ligante, lembra? Campo forte, campo fraco, tá? Então, nós temos o caso campo forte e o caso campo fraco. Então, tem ligantes que forçam o emparelhamento dos elétrons e tem ligantes que não forçam o emparelhamento desses elétrons, como nós vimos anteriormente nesta aula. Então, vamos ver as consequências de trocar o ligante, porque a diferença deste caso para esse é apenas o ligante, que é diferente, né? O centro metálico é o mesmo, é o ferro 2. Então, vamos continuar aqui. Vou colocar o vídeo para passar e vamos... Eu vou comentando e a gente vai entendendo o que está acontecendo aqui, ok? Então, vamos nessa. Nesta demonstração, nós vamos olhar para as propriedades magnéticas de dois complexos de arroz. Uma em que o ar é o ligante e uma em que o cianide é o ligante. E o arroz é no estado de oxidação de 2, em ambos os compoundos de coordenação. Então, aqui nós temos um magnético. Este é o primeiro compound. Bom, pessoal, isso aqui nada mais é do que um magneto, né? Um ímã, né? Então, entre esses dois polos aqui vai ser estabelecido um campo magnético. E o que a pesquisadora aqui vai fazer é colocar o frasco contendo cada um dos complexos que nós vimos anteriormente para interagir com esse campo magnético. Vocês vão ver que a interação, ela é diferente, tá? Compostos diferentes, neste caso, vão interagir de forma diferente com o campo magnético. Vamos lá, deixa rolar. O que o que observamos aí? Que o magneto, o campo magnético, atraiu, certo? Esse frasco contendo um dos complexos foi atraído, né? Então, está rolando aí uma atração, tá? O complexo dentro do frasco está sendo atraído pelo campo magnético. We can see that there's an attractive force with the magnet. It's small, but it is there. Then, if we bring iron complex with cyanide and interact it with the magnet, we can see that there's no... Esse complexo aqui é o complexo contendo ferro-2, os dois, contém ferro-2, os dois frascos, mas esse aqui tem os ligantes cianeto, certo? Aquilo que foi colocado anteriormente continha os ligantes água, tá? Esse aqui agora contém os ligantes cianeto, certo? Então, podem notar o complexo, ele não é atraído pelo campo magnético. Então, aquele complexo contendo os ligantes água foi atraído pelo campo magnético. Esse complexo aqui contendo os ligantes cianeto não está sendo atraído pelo campo magnético, tá? Eu não sei se vocês conseguiram ver no detalhe, mas naquele frasco ali está escrito K4, né? Nós vimos que é Fe entre parêntese CN6, quatro cargas negativas, lembra? E, neste caso aqui, apareceu ali no frasco, no rótulo do frasco, quatro potássios, K4, né? Por que que latinha aqui tem? É porque lá, naquela hora, ela escreveu só a fórmula do complexo, tá? Aqui ela colocou quem? Os contra-íons, tá? Os quatro íons potássio, só para esclarecer, tá? Então, o que que nós vimos aí? Nós vimos que esse complexo aqui, ele foi atraído pelo campo magnético. Esse complexo aqui não foi atraído pelo campo magnético, tá? Isso é indício que esse complexo aqui possui elétrons desemparelhados, certo? Ao passo que esse aqui provavelmente não contém elétrons desemparelhados. Então, depois até vou colocar uma questão para vocês em uma nova lista de exercícios, para vocês apresentarem a distribuição eletrônica para esses dois casos aqui, tá? Vai ter uma lista nova aí. Futuramente vai ter uma lista, então, e lá vai ser solicitado para você mostrar a distribuição eletrônica, tá? Tanto para esse complexo aqui, o hexaaco, quanto o hexaciano, tá? Certo? Então, vimos que o hexaaco, ele é atraído por um campo magnético, ao passo que o hexaciano, ele não é atraído por um campo magnético. Isso tudo tem a ver, então, o quê? Com o número de elétrons emparelhados, o número de elétrons desemparelhados, tá? Bom, lembrando tudo isso aí, né? Que nós acabamos de ver para aqueles dois níveis de energia, o E1 e o E2, que lá é um caso hipotético, certo? Onde nós tínhamos apenas dois níveis de energia. Mas é bom lembrar que nós estamos lidando com metais de transição. Bom, qual é a essência da teoria do campo cristalino? Cristalino, nesse sentido aqui, nessa direção em tentar entender as propriedades dos compostos metálicos de transição. Bom, na teoria do campo cristalino, nós temos um centro metálico. Esse centro metálico é rodeado por um conjunto de ligantes, mas a teoria do campo cristalino considera que esses ligantes são meras cargas negativas que vão estar interagindo com os orbitais do centro metálico. O centro metálico tem orbitais S, P, D, de repente F também, né? Mas, para a teoria do campo cristalino, o que interessa são os cinco orbitais Ds. Nós estamos focando aqui na teoria do campo cristalino para estudar complexos metálicos envolvendo metais de transição. E para a teoria do campo cristalino, nós só consideramos, aqui neste contexto da teoria do campo cristalino, nós só consideramos os orbitais Ds do centro metálico. Os ligantes são meras cargas pontuais negativas, interagindo com esses cinco orbitais, e essa interação resulta no quê? No desdobramento dos orbitais Ds do centro metálico. Esse desdobramento dá origem a dois conjuntos de orbitais, que nós vimos nas aulas passadas, né? Só recordando. Os orbitais EG, constituídos por dois orbitais. Esses dois orbitais EG têm a mesma energia. E um conjunto de orbitais conhecido como T2G, o qual é composto por três orbitais de mesma energia, certo? Eu não vou falar de novo aqui do dz², né? dx² menos y² e por aí vai, né? Aquilo lá fica para você revisar depois. Então, a ideia é nós agora ocuparmos esses níveis de energia, tanto T2G quanto EG, com elétrons. Isso aqui representa os orbitais D do centro metálico, tá? Nós vimos que esses orbitais Ds, eles são degenerados, eles têm a mesma energia. Quando o centro metálico, ele está envolvido por um campo esférico, lembram a distribuição de carga esférica ao redor dele, ou quando está livre, né? O íon metálico ou o centro metálico, quando está livre, esses orbitais têm a mesma energia, são degenerados. Quando o centro metálico está livre ou envolto por uma distribuição esférica, um campo esférico. Já em um campo octaédrico, ou seja, rodear o centro metálico por seis ligantes, tá? Arranjados de forma a formar aquela geometria octaédrica, aquele arranjo octaédrico, é o que a gente chama de campo octaédrico, aqui na teoria do campo cristalino, isso vai promover o desdobramento, formar o conjunto EG e o conjunto T2G, certo? Só para recordar. Vamos lá, mais alguns detalhes para a gente seguir adiante. Eu tenho aqui, então, esses cinco orbitais degenerados, ou seja, têm a mesma energia. Na teoria do campo cristalino, nós chamamos essa linha vermelha aqui, que corresponde ao nível de energia original dos orbitais não desdobrados, certo? Nós chamamos essa linha vermelha aqui de baricentro, não sei se vocês estão lembrados. Chamamos de várias outras coisas, mas, entre outras coisas, uma delas foi baricentro, tá? Então, nós temos aqui a energia original dos orbitais não desdobrados, que nós chamamos de baricentro. A magnitude do desdobramento, ou seja, a magnitude desse pontilhado cinza aqui, é o quê? A energia de desdobramento, tá? Nós chamamos de ΔO. Por que ΔO? É o desdobramento na presença do campo octaédrico, certo? Nós estamos falando aqui de complexos octaédricos. Para complexos quadrado-planares, aí já vai mudar um pouquinho. Então, estamos falando de complexos octaédricos. Então, ΔO é a magnitude do desdobramento na presença do campo octaédrico, certo? Então, em relação ao baricentro, nós temos esse pedacinho de baixo aqui. Esse pedacinho de baixo aqui, ele vale menos 0,4 ΔO. Por que ele vale menos 0,4 ΔO? Porque ele está abaixo, por isso negativo, né? Ele está abaixo, certo? Dessa linha original do baricentro, né? Eu chamei de linha original, mas posso falar baricentro também. Então, é 0,4 Δ0. Δ0 não, ΔO, né? Eu sempre falo Δ0, a gente tem mania de falar Δ0, mas o correto é ΔO, né? Então, menos, porque está abaixo do baricentro, tá? Então, esse pedacinho aqui vale menos 0,4 ΔO, tá? Menos 0,4 ΔO é igual a menos 2 quintos de ΔO, tá? Se você dividir o 2 pelo 5, vai dar 0,4, ok? Então, é só outra forma de escrever. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho superior está acima do baricentro, por isso, mais 0,6 ΔO. Posso escrever esse 0,6 como mais 3 quintos de ΔO, certo? Então, elétrons ocupando esses níveis inferiores de energia aqui, ou seja, elétrons ocupando os orbitais T2G, vai estabilizar, certo? Porque vai estar diminuindo a energia em relação ao baricentro. Então, cada elétron que entra aqui nos orbitais T2G, estabiliza em menos 2 quintos de ΔO, certo? Então, se você colocar aqui embaixo 3 elétrons, em relação ao baricentro, vai estar estabilizando em 3 vezes menos 2 sobre 5. Então, 3 vezes 2, 6, vai estar estabilizando em menos 6 sobre 5 ΔO. Cada elétron que você coloca aqui em cima vai estar contribuindo, entre aspas, para desestabilizar, né? Porque você vai estar colocando elétrons aqui em um nível superior de energia. Então, cada elétron que entra aqui nos orbitais EG, desestabiliza em 3 quintos de ΔO, certo? Nós vimos que a literatura também chama o ΔO de 10dQ, né? Então, você pode ver 10dQ ou ΔO. A ideia é a mesma, tá? Só muda o nome. E, assim como nas aulas anteriores, eu recomendo que você procure entender, tá? Por que mais 0,6 ΔO? Por que menos 0,4 ΔO? É importante entender isso. Isso tem a ver com a conservação da energia, tá? Em relação ali ao baricentro. Porque, olha, já falamos, mas vou repetir aqui, né? Não custa frisar bem isso. Aqui cabem 6 elétrons, tá? Se você fizer 6 menos 0,4, vai dar menos 2,4. Aqui cabem 4. 4 vezes 0,6 dá 2,4. Então, 2,4 menos 2,4, zero, ok? Então, tem a ver com a conservação do baricentro, tá? Por isso, esse valor 0,6 ΔO e menos 0,4 ΔO, como mencionado nas aulas anteriores. Vamos falar agora de um conceito importante na teoria do campo cristalino, que é a energia de estabilização do campo cristalino. E, 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 C, C. A energia de estabilização do campo cristalino nada mais é do que a estabilização proporcionada pelo desdobramento da energia dos orbitais, tá? Nesse caso aqui, estamos falando de campo octaédrico, só lembrando. Então, considera o exemplo mais fácil que poderia ser resolvido neste momento aqui, que é o caso do Titânio 3. Nós já vimos que o Titânio 3 é 3D1, né? Já coloquei lá no sistema a tabela periódica para vocês, já comentamos sobre isso. Se você não sabe como chega aqui no 3D1 usando a tabela que eu passei, assista às aulas anteriores. Então, o Titânio 3 é um sistema D1, certo? Tem só um elétron nesses orbitais D aqui. Então, neste caso aqui, o Titânio ainda não está coordenado, certo? Ah, coordenado por quê? Não importa. No caso do Titânio, não importa se é água, não importa se é plureto, não importa o ligante. Por quê? Porque só tem um elétron, tá? Não vai importar aqui se o ligante é campo forte, se o campo é fraco, se eu vou ter caso de alto spin, baixo spin. Tanto faz, porque o Titânio 3 tem apenas um elétron. Então, observe só, esse elétron está aqui ocupando um desses orbitais desdegenerados. Quando o Titânio está na presença de um campo octaédrico, ou seja, está coordenado por seis ligantes formando um arranjo octaédrico, esses orbitais degenerados vão sofrer um desdobramento, tá? Então, nós vamos ter o conjunto T2G e o conjunto EG. Se nós temos esses três orbitais aqui vazios, esse elétron, esse único elétron nos orbitais D do Titânio, nós vamos colocar esse elétron, claro que em um desses orbitais aqui. É costume colocar esse elétron nesse primeiro orbital, tá? Isso é padrão na literatura. Então, eu só tenho um lugar possível no estado fundamental para colocar esse elétron na presença de um campo octaédrico, que é neste orbital aqui, certo? No T2G, em um dos orbitais T2G. Então, eu posso escrever que esse conjunto T2G está ocupado por um elétron. O conjunto EG está vazio, ou seja, zero elétrons ocupando o conjunto EG. Quando nós ocupamos esse orbital aqui de baixo, um dos orbitais T2G, então, para cada elétron ocupando o orbital T2G, há uma redução em relação ao baricentro de menos... Há uma redução de dois quintos de ΔO, né? É desnecessário repetir, né? Há uma redução de menos dois quintos, né? Não, se já é menos dois quintos, a gente já sabe que é uma redução, né? Então, qual é a redução na energia em relação ao baricentro, tá? Em relação ao caso não separado dos orbitais, né? Desdobrados, então, em relação... Esse aqui é o caso, né? A situação não desdobrada, os orbitais não desdobrados. Então, em relação aos orbitais não desdobrados, quando eu tenho desdobramento na presença de um campo octaédrico, tá? A redução na energia, no caso do titânio 3, é de dois quintos de ΔO, tá? Então, essa é a minha energia de estabilização do campo cristalino, tá? O quanto a energia foi reduzida devido ao desdobramento dos orbitais. Então, com o desdobramento dos orbitais, no caso do titânio 3, houve uma redução de dois quintos do ΔO, tá? Essa é a energia de estabilização do campo cristalino. Neste caso, como eu disse, né? Só frisando bem aqui. A redução na energia, ou seja, a energia de estabilização do campo cristalino, devido ao desdobramento dos orbitais, a redução foi de dois quintos de ΔO. Desnecessário colocar aqui o sinal negativo, tá? A redução foi de menos dois quintos. Não, a redução foi de dois quintos, certo? É desnecessário colocar o sinal negativo neste caso. Já podemos aproveitar o embalo aí, certo? E se fosse uma espécie química que não fosse D1, uma espécie química que fosse D2? Então, nós teríamos mais um elétron aqui. O próximo elétron eu colocaria onde? Aqui, desemparelhado, né? Os dois orbitais têm a mesma energia. Então, você não vai colocar o elétron emparelhado aqui, né? Energeticamente, isso é desfavorável. Então, o segundo elétron colocaria aqui. Qual seria a energia de estabilização do campo cristalino? Duas vezes dois quintos. Então, dá quatro quintos de ΔO. Se fosse D3, se aqui tivesse nos orbitais Ds, três elétrons, então, um segundo elétron aqui, o terceiro elétron aqui, aí eu colocaria o terceiro elétron aqui neste orbital, o segundo aqui, o terceiro aqui, seria três vezes dois quintos. Então, seria seis quintos de ΔO. E assim por diante, não, né? Aí pararíamos por aqui. Por quê? Então, D1, D2 e D3 não têm o que pensar. Colocaríamos os três elétrons aqui. Cada elétron em um dos orbitais T2G. Até D3 não tem o que pensar. É só uma possibilidade, né? Não interessa se é campo forte, se é campo fraco, se é baixo spin, se é alto spin, certo? Agora, o quarto elétron, aí a coisa complica. O quarto elétron, eu teria a opção de emparelhar ele aqui ou colocar o quarto elétron lá em cima. Aqui daí nós vamos precisar daquele conceito de energia de emparelhamento e a magnitude do desdobramento. Lembra que nós vimos anteriormente? Então, nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, o caso D1, D2 e D3, não tem nem o que pensar. Basta colocar todos os elétrons aqui desemparelhados, beleza? E para o Cromo 2, que é um sistema D4. Então, no caso do Cromo 2 não está coordenado, eu estou pegando o Cromo 2, um exemplo aleatório, tá? Agora, não me recordo se existe algum complexo onde o Cromo 2 está coordenado. Enfim, é uma possibilidade teórica, tá? Não me recordo se o Cromo 2 pode adotar essa carga, mas o que interessa aqui é a estrutura eletrônica dele para a gente exemplificar a energia de estabilização do campo cristalino, ok? Então, a questão é a seguinte. O Cromo 2 sendo um sistema D4, qual seria a energia de estabilização do campo cristalino para ele? Bom, aqui nós não vamos ter uma única resposta. Nós vamos ter duas respostas possíveis, tá? Então, quando o Cromo não está coordenado, não está na presença de um campo octaédrico, nós temos os quatro elétrons ocupando os orbitais D degenerados. Mas, a partir do momento que esse centro metálico de Cromo está na presença de um campo octaédrico, ou seja, está rodeado por seis ligantes formando um arranjo octaédrico, vai acontecer o quê? Vai acontecer o desdobramento dos orbitais D. Então, serão formados dois conjuntos de orbitais, os orbitais EG e os orbitais T2G. Corrigindo o errinho aqui, né? Não tem nenhum elétron aqui ainda, né? Nós não colocamos nenhum elétron nem no EG, nem no T2G, tá? Então, nós vamos colocar esses quatro elétrons. Existem duas possibilidades. Colocar primeiro três desemparelhados e o quarto elétron você colocar ele emparelhado aqui nesse orbital com o elétron que já tinha lá. E nós ficarmos com a configuração T2G com quatro elétrons, sendo que um parzinho vai estar emparelhado. A outra possibilidade é colocar os três elétrons aqui desemparelhados e aquele quarto elétron colocar ele lá no EG, ficando com T2G3 e EG1, com todos os elétrons desemparelhados, tá? Então, são duas possibilidades, tá? As duas possibilidades, em princípio, estão corretas. O que vai fazer ser um arranjo ou outro? Quem? A força dos ligantes. O tal do campo, né? O campo forte ou o campo fraco dos ligantes. Se for campo forte, os elétrons, nós vamos forçar o emparelhamento dos elétrons, que é possível emparelhar, tá? Então, aquele arranjo onde tem um parzinho de elétrons emparelhado aqui, seria o arranjo de, que a gente chama de baixo spin, tá? E campo forte. Ou então, todos os elétrons desemparelhados, formando o arranjo de alto spin, certo? Campo fraco. As duas possibilidades são possíveis, tá? Qual vai ser uma, qual vai ser outra? Onde que eu vou ter uma, onde que eu vou ter outra? Depende dos ligantes, certo? Então, vamos fazer as duas possibilidades, calcular a energia de estabilização do campo cristalino para os dois casos. Vamos fazer isso a seguir. Então, vamos lá. Tentar deixar as coisas mais claras aqui. Nós temos o cromo 2. É um sistema D4. Estamos interessados na energia de estabilização do campo cristalino. Qual é o conceito de energia de estabilização do campo cristalino? É a redução na energia em relação ao caso não desdobrado. Este é o caso não desdobrado. Este é o caso desdobrado. Não desdobrado, desdobrado. Aqui houve o desdobramento dos orbitais. Então, a energia de estabilização do campo cristalino é isso. É a redução na energia devido ao desdobramento. Então, o sistema D4 tem 4 elétrons. Note que aqui é o caso não desdobrado. E neste caso é o íon metálico, o cromo 2, na ausência de ligantes. Nós não temos a presença do campo octaédrico. Então, é o caso não desdobrado. Nós temos, então, 4 elétrons desemparelhados. Portanto, cada um em um orbital. E eu escrevi aqui agora a configuração de baixo spin. Coloco 1, 2, 3 elétrons desemparelhados. Eu tenho a opção de colocar o quarto elétron, como já visto anteriormente, lá em cima ou emparelhado aqui neste primeiro orbital. Eu optei, neste momento, por colocar esse elétron aqui embaixo, emparelhado. Então, este é o arranjo de baixo spin. Conhecido como campo forte. Baixo spin. Qual é o spin total aqui? Este com este cancela. Mais meio, menos meio, cancela. Então, eu tenho mais meio, mais meio. O spin total é 1. Certo? Este é o caso de baixo spin. Se eu colocasse esse elétron lá em cima, o spin total seria maior. Então, por isso, eu estou aqui na situação, no caso de baixo spin. Campo forte. Este tal desse campo forte vem de onde? Vem dos ligantes. É o campo do ligante que força, entre aspas, o emparelhamento desses elétrons. Ok? Então, é isso aí. Este é o arranjo de baixo spin, campo forte. Baixo spin tem a ver com spin total. É uma coisa que você pode calcular. E a força do campo vem da natureza dos ligantes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar dessas duas coisas estarem interconectadas. Ligantes de campo forte é que dão origem a arranjos de baixo spin. Tá, pessoal? Então, aqui eu tenho 4 elétrons ocupando os orbitais T2G. Então, T2G é 4. Certo? Zero elétrons. Eu não tenho elétrons ocupando os orbitais EG. Então, a configuração eletrônica, neste caso, é T2G4EG0. Como é que a gente vai calcular a energia de estabilização do campo cristalino? Lembrando, mais uma vez, que a energia de estabilização do campo cristalino é a redução na energia em comparação com o caso não desdobrado. Caso não desdobrado, caso desdobrado. Então, qual foi a redução na energia em relação ao caso não desdobrado? Aí nós vamos ter que calcular. Vamos lá escrever a expressão. Então, escrevendo a expressão da energia de estabilização do campo cristalino para o cromo 2. Arranjo baixo spin, ou seja, presença de um campo forte. Então, a energia de estabilização do campo cristalino, mais uma vez, é a redução na energia. É a redução na energia em comparação ao caso não desdobrado. Então, quando eu comparo isso com isso, qual foi a redução na energia? Vamos ver. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elétrons ocupando níveis de energia que são 2 quintos de ΔO. Certo? 2 quintos de ΔO. O menos aqui é para dizer que houve uma redução na energia. Ou seja, esses níveis de energia aqui são 2 quintos de ΔO. de energia mais baixa em relação ao caso não desdobrado. Então, 1, 2, 3, 4 vezes 2 sobre 5 ΔO. Então, 4 que multiplica 2 quintos de ΔO. Certo? É só isso? Não, não é só isso. Quando eu comparo o depois com o antes do desdobramento, depois do desdobramento com o antes do desdobramento, comparando as duas situações, eu vejo que aqui eu tenho a formação de um par que não existia anteriormente. E nós já vimos, nesta aula de hoje, que a formação de pares, a tal da energia de emparelhamento, ela não contribui para reduzir a energia. Pelo contrário, ela contribui para aumentar a energia do sistema. Porque nós temos aqui a repulsão elétron-elétron, tá? Então, houve uma redução de 4 vezes 2 sobre 5 ΔO. Houve uma redução de 8 sobre 5 ΔO. Porque nós ocupamos, colocamos 4 elétrons ocupando esses orbitais que têm energia menor, do que o caso não desdobrado, certo? Porém, eu tenho que descontar a formação desse par, a tal da energia de emparelhamento, tá? Então, 8 sobre 5 ΔO, e tenho que descontar a formação do par. Então, a minha redução na energia devido ao desdobramento foi 8 sobre 5 ΔO, descontando a formação do par eletrônico, tá? A formação, o gasto energético, tá? A energia envolvida com a formação do par, ou seja, a energia de emparelhamento, tá bom? Então, essa é a energia de estabilização do campo cristalino para o cromo 2. Ou qualquer sistema D4, tá? Qualquer sistema D4, tá? Qualquer sistema D4, no arranjo de baixo spin, ou seja, a presença de um campo forte devido aos ligantes. Vamos lá, então. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, considerar ainda o cromo 2, que é um sistema D4. Pode ser qualquer sistema D4, tá? Neste contexto aqui da teoria do campo cristalino, pode ser para qualquer sistema D4. Eu peguei como exemplo o cromo 2, tá? Agora nós vamos analisar o caso de alto spin, ou spin alto, tá? Spin, é, alto spin, baixo spin, spin alto, spin baixo, tá? Aí é uma questão da tradução, mas o caso de alto spin, certo? O caso de alto spin, devido à presença do campo fraco proporcionado pelos ligantes. Então, de novo, né? Vou ser meio repetitivo aqui, por enquanto, tá? Depois não vamos mais detalhar como agora, e qualquer dúvida aí você tem que reassistir a videoaula. Então, mais uma vez, detalhadamente, esse caso D4, o que é isso aqui? É o sistema D4, tá? Quatro elétrons, um elétron em cada orbital. Aqui, nós podemos afirmar que é o centro metálico na ausência dos ligantes, certo? Quando este centro metálico está na presença dos ligantes, ocorre um desdobramento dos orbitais. Desdobramento nas energias dos orbitais. Os orbitais que eram antes degenerados, né? Os cinco orbitais Ds que eram degenerados. Essa degenerescência é quebrada e esses orbitais desdobram-se em dois novos conjuntos com energias distintas. O conjunto T2G, de energia menor, o conjunto EG, de energia maior. Então, nós queremos colocar esses quatro elétrons nesses orbitais. Para o caso onde nós emparelhamos o elétron, o quarto elétron aqui, nós já fizemos anteriormente. Agora, eu vou colocar esse elétron. Ao invés de emparelhar ele aqui, vou colocar ele lá em cima. Lá no EG, lá em cima. Então, agora nós temos um conjunto de orbitais T2G com três elétrons. E o conjunto de orbitais EG com apenas um elétron, certo? A energia de estabilização do campo cristalino. Como é que fica? Como é que fica a energia de estabilização do campo cristalino? Qual é o conceito de energia de estabilização do campo cristalino? É a redução da energia devido ao desdobramento. Então, tem que comparar o antes com o depois, certo? O antes com o depois. Antes, todos esses elétrons estavam ocupando níveis com a mesma energia. Aí, o que aconteceu? Três desses elétrons, três desses elétrons, agora ocupam níveis de energia que são menores do que antes. Então, devido a esses três elétrons aqui, qual foi a redução na energia devido ao desdobramento? Três que multiplica dois quintos de Δ0, tá? Por quê? Porque esse pedacinho aqui vale dois quintos de Δ0. Então, eu tenho três elétrons ocupando esses três níveis de energia. Três vezes dois sobre cinco. O negativo aqui está só dizendo que houve a redução na energia. Então, três vezes dois sobre cinco Δ0 foi a redução na energia, em comparação ao caso não desdobrado. Só que tem um probleminha, né? Qual é o probleminha? Um elétron foi lá pra cima, ocupar aquele nível de energia superior. Então, esse elétron aqui, ele não está contribuindo pra reduzir a energia, comparando o caso não desdobrado. Pelo contrário, ele está contribuindo pra aumentar a energia. Então, a contribuição desse elétron aqui pra aumentar a energia é quanto? É um elétron só. Então, um vezes três sobre cinco Δ0. Então, eu tenho que pegar a contribuição para a redução e descontar da contribuição para o aumento da energia. Então, três vezes dois sobre cinco Δ0, menos um vezes três sobre cinco Δ0. Então, dá três vezes dois, dá seis sobre cinco Δ0, menos três sobre cinco Δ0. O resultado final é três quintos de Δ0. Eu sempre falo Δ0 e todo mundo fala, tá? Nesse universo da química inorgânica. Mas é ΔO, né? Porque o campo aqui é octaédrico, né? Então, três quintos de Δ0, essa é a energia de estabilização do campo cristalino, certo? Energia de estabilização do campo cristalino. No sistema D4, quando eu tenho o arranjo de alto spin e presença do campo fraco, tá? Como eu já disse, essas duas coisas aqui estão amarradas, né? O campo fraco proporcionado pelos ligantes leva ao arranjo de alto spin, certo? Por que alto spin? Todos os elétrons estão desemparelhados, certo? Se você somar, ó, um, dois, três, quatro. São quatro elétrons, spin meio. Então, dá quatro sobre dois, o spin total dá dois. Comparando com o antes, o spin dava um. Por isso baixo spin, porque o spin total aqui é um. E por isso que aqui é alto spin, porque o spin total aqui é dois, tá? Então, alto spin, baixo spin, isso é relativo, tá? Não é absoluto. Então, você tem que comparar configurações eletrônicas semelhantes, né? Comparar sistema D4 com sistema D4. Aí você tem o arranjo de baixo spin para o sistema D4 e o arranjo de alto spin para este mesmo sistema D4, né? Então, é relativo, certo, pessoal? Então, 3 sobre 5 ΔO aqui é a redução na energia, tá? Devido ao desdobramento. Aí eu te pergunto, qual vai ser o arranjo adotado pelo Cromo 2? Vai ser o arranjo de baixo spin ou vai ser o arranjo de alto spin? Então, qual vai ser o arranjo adotado pelo Cromo 2? Vai ser o arranjo de alto spin ou baixo spin? Depende, né? Depende da energia de emparelhamento e depende do ΔO. Lembrando que ΔO é o tamanho, é a magnitude desse desdobramento aqui, certo? Então, o arranjo adotado vai ser aquele de menor energia, tá? E a energia de emparelhamento, tá? A magnitude, a magnitude do desdobramento depende de quem? Dos ligantes. Então, o arranjo a ser adotado depende depende do conjunto, depende dos ligantes depende da energia de emparelhamento e depende da magnitude do desdobramento. Há situações onde o baixo spin o arranjo de baixo spin vai ser a configuração adotada e o arranjo de alto spin vai ser a configuração adotada. Então, depende dos ligantes, depende da competição, né? Depende dos valores da energia de emparelhamento e da magnitude do desdobramento. E no final das contas, isso aí remete aos ligantes, certo? Os ligantes vão ter um papel crucial nesse arranjo adotado de baixo spin e alto spin. Pessoal, só para observar que eu elaborei essa aula sobre a teoria do campo cristalino e essas energias de desdobramento do campo cristalino, essa energia de estabilização do campo cristalino, toda a parte teórica, o material, informações eu tirei desse livro do professor Glenn Rogers, Química Inorgânica Descritiva de Coordenação e Estado Sólido. Está aqui a versão americana do livro. E existe versão em português também. Recomendo fortemente que você vá atrás desse livro e tente obtê-lo. E basta você ir no capítulo destinado, dedicado à parte de teoria do campo cristalino, que você vai encontrar bastante informações úteis. Então, aqui eu fiz toda a demonstração, como é que a gente escreve, como é que a gente chega na energia de estabilização do campo cristalino, até o caso D4. Lá tem uma tabela muito bem organizada que mostra todas as energias de estabilização para todos os casos, desde D1 até D10. Então, vale a pena dar uma conferida. Com certeza você vai encontrar informações que não foram passadas aqui nesta aula e seria bastante interessante você fazer isso, conseguir esse livro e estudar essa parte por ele. Nas listas de exercício, com certeza vão aparecer questões envolvendo essas energias de estabilização do campo cristalino para casos, para configurações, para número de elétrons D, que nós não vimos aqui na aula. Mas a metodologia de abordagem é a mesma vista aqui. Então, consulte o livro para você encontrar mais informações. Outra coisa, se você consulta um outro livro, talvez possa mudar alguma coisa, a forma de escrever, algumas interpretações. Então, eu recomendo que você procure este livro aqui, que foi o que eu vi mais completo, mais bem explicado, essa parte de energia de estabilização do campo cristalino. Ok? Ok?